DJ Mix A casa é sua, mas a festa é nova, reduz a cura A casa é sua, mas a festa é nova, reduz a cura A casa é sua, mas a festa é nova, reduz a cura Meneface invade, Breno é destaque Dóla chapa o coco com os compassas lá no baile Curtiram o som na paz, bom com os pancadão Batidão pesado que os loucos tem disposição Os saldos colam no carro, chamam atenção Todos bling bling, enche as taças, tim tim Só no crime organizado, narcotráfico escoltado Elas dizem, quando vem meu din din Demorou pra formar e acender as velas Se for capa vai cair, vai cair nela Sustenta o que é bom, sustenta as talentosa O que o amor não traz, o dinheiro traz Que sobra, solta as onça e véi Só não deixa elas morder Ai man, não se atravessar, engatilha e bota pra correr Depois no Red Label, invade, rouba a cena Os loucos entrou aqui, os graves já criou problema A casa é sua, mas a festa é morte Reduz a cura São várias fitas, inclui as que caiu Vários finados, vários pivete com ferro do lado Esse é meu passado, eu vivo futuro assassino presente Esse rap é pesado, pés igual meus correntes Parceiro acha massa, as donas da hora Banco de couro absoluto, pisante pistola Hilux, só ladrão, de Bulgari no pulso Só lembro do que Jake, quanto vira aqui não é susto Ostentação, admiração, os moleque vira com as mulher Tá na correria, eu tô no milhão Quero money estilo Balcapone Perto do frevo chapado, derruba os cone Troca o telefone, entrada é fácil a volta Que é difícil invadir sua festa Tremeu tudo, rendeu homicídio O luxo é pouco pra mim, ouro, prato e brilhante Depois da minha cota, junto tudo e compro diamante A casa é sua mais da festa em morro É luz ocura A casa é sua mais da festa em morro É luz ocura 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 Full habit best Clique class Vagabundo É isso que nós quer É isso que nós tem Royal Play Special É isso que nós tem Royal Play Special Royal Play Special Royal Play Special Full habit best www.djmixer.rg3.net